Você já parou para pensar quantas horas por dia você fica conectado no celular? O mundo virtual, ao mesmo tempo que conecta pessoas de diferentes lugares e culturas, pode gerar um afastamento gradativo da vida real. Um risco à saúde mental, especialmente para os mais jovens. A Natália Mendonça traz agora uma reportagem para você. Quanto tempo em média você passa por dia navegando nas redes sociais? Acredito que umas quatro horas. Tem gente que está de olho no que acontece no mundo e na vida de outras pessoas, quando está comendo, antes de dormir, no trabalho e até quando caminha. A gente sempre está aí se inspirando, é bom se inspirar nas boas pessoas, né? Para correr atrás de coisas boas. E o povo só publica coisa boa, ninguém publica coisa ruim, você já viu? Sim, é bom publicar real também, às vezes, né? É que todo mundo está no mesmo barco, né? Exato. Essa psicóloga explica que o acesso às redes sociais tem se tornado um problemão, mesmo quando é só por pouco tempo. O uso das redes sociais, eles afetam diversas áreas, né? Social, autoestima, até a questão da motivação. Então a gente consegue pegar o prejuízo e colocar em todos os lugares da nossa vida. E não só no uso, naquele momento em que você está consumindo aquele conteúdo. A gente leva esses prejuízos no decorrer do nosso dia. Aliás, qual seria o tempo ideal para ficar nas redes sociais? A Organização Mundial da Saúde para adultos não direciona um tempo específico, mas cuidando da nossa saúde mental e social, a gente precisa ter ali um uso bem limitado. É impossível ficar totalmente longe, né? De celular, de rede social. Hoje em dia é uma ferramenta até de trabalho para muitas pessoas. Mas a gente precisa aprender a delimitar esse tempo para que a gente consiga cuidar da nossa saúde física, porque com certeza vai ser mais interessante às vezes estar no Instagram do que sair, fazer uma atividade, um esporte, cuidar da nossa saúde social. Então, ter momentos de socialização com família, com pessoas, aprender a conversar, viver no real. Os famosos que costumam expor suas vidas e rotina nas redes sociais sofrem ainda mais pressão. Recentemente, os cantores Lucas Lucco, Cristiano da dupla com Zé Neto e MC Daniel anunciaram que vão dar um tempo das redes. Todos disseram que estavam com problemas pessoais e decidiram sair do mundo virtual, cheio de ilusões, para focar no mundo real. Até o que eles não querem expor, a rede social acaba expondo, porque eles são pessoas como nós, né? Então, também tem vida social. E aí, quantas vezes a gente já não viu ali uma notícia, um vídeo, uma foto do artista sendo pessoa e aí as críticas entrando. Então, com certeza justificam. Esse assunto merece uma atenção especial. Estamos inseridos neste universo e a tendência é que, conforme a tecnologia vá avançando, a gente fique mais ligado ao mundo virtual. Quando se trata das redes sociais, a gente tem que tomar cuidado, sim, com aquilo que a gente pesquisa, com aquilo que a gente consome, mas também com aquilo que a gente posta. É que isso vai gerar comentários e você pode não estar preparado para lidar com a opinião dos outros. Rede social é um terra sem lei. Ali existem diversos tipos de perfis, fakes, pessoas, conhecidos, não conhecidos. E você vai poder se expor ali da forma que quiser, mas aí as outras pessoas também vão achar que podem comentar da forma que quiser. E ninguém está preparado. E ninguém está preparado. É muito difícil. Nós somos seres sociais, né? Então, a gente precisa do reconhecimento do outro. E aí, quando a gente é barrado ali com críticas, com haters mesmo, não é fácil lidar. A gente precisa estar bem fortalecida emocionalmente. Vitória, que atende adolescentes e adultos, já tem percebido os problemas causados pelo uso excessivo das redes sociais no consultório. Quando a gente vai ficando mais recluso, mais recluso, mais recluso, vai reduzindo a nossa vontade, sim, de fazer outras coisas. Por quê? O estímulo do celular é muito maior do que ler um livro, por exemplo. Sentar e ficar horas ali no mesmo estímulo, que no caso seria a leitura. E a gente vai se distanciando de coisas que às vezes são realmente importantes, né? Hobbies. As pessoas hoje não sabem reconhecer hobbies. Não tem. O que eu gosto de fazer? Não sabe. Existem características claras de quem está muito dependente das redes sociais. Ao notá-las, o ideal é procurar ajuda. Hoje a gente já fala, dentro da psicologia, sobre transtornos de dependência, né? E já entra ali dentro o transtorno de dependência da tecnologia, do celular. Tem até um termo que eles falam que é a nomofobia. Quais são os principais sintomas que surgem dessa dependência? A ansiedade chega a dar até sudorese pelo distanciamento do celular. Então, se o meu celular acabou, a bateria e eu não tenho como acessar. Se eu estou distante do meu celular, se eu estou em uma mesa e eu preciso conversar com essas pessoas e não posso ficar teclando. Já vem, às vezes, taquicardia, a vontade de ir embora. As pessoas falam da bateria social baixa, né? Então, quanto mais eu comunico, mais eu tenho vontade de ir embora. Podem ser indícios, né? Olhe para esse distanciamento. Por que eu preciso ir, o que eu estou buscando, né?